Tá enchendo, tá enchendo Daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá Agora nós vamos dar uma voltinha na cidade E aí? Sossegado aqui, curtindo a brisa do mar O tempo tá meio fechado, hoje não tá gostoso pra caminhar Tá bom pra caminhar, né? Ali tá o trapiche famoso Aqui da cidade Nove dos seis de 1715 Pouquinho velho, hein? Velha não, antiga Segundo informações, era pra ter sido A semana passada esse show E acabou ocorrendo esse final de semana Então a gente tinha que estar aqui A semana passada esse show A semana passada esse show Muito bom dia A todos Estamos saindo aqui De Antonina Após Conhecermos a cidade Participarmos do showzinho Quer subir? Vamos Retornando Tô Tô ouvindo Hoje temos 19 graus de temperatura São 8 e meia da manhã Nossa, ele tem som hoje, hein? E o GPS nos diz que tem Pode ir? Ótimo Quatrocentos e dois quilômetros pela frente Vamos afundar nas pedrinhas aqui Gostou da pousada, Shirley? Ah, é bem Como se diz Diferente, né? É quase um antiquário, parece Eles falam que é casa de artesanato E agora, passo aqui? Vagazinho O show foi ali Obviamente Tá cedo Não tem ninguém hoje Cidade histórica Bem bacana Bem tranquilinha Bem sossegadinha Bom pra descansar A gente veio Pra descansar A gente nem sabia Que tava até num encontro de moto É, o encontro de moto Foi o brinde Da viagem Ou o contrário ath artesanato Diga Eu Pai É, o Vamos lá Vamos lá Que ц , Curitiba Guaraqueçaba Em frente E a maioria da fumaça não para Está desde ontem fumaçando Direto Será que ela sai do lugar? Agora sim saímos da cidade Bora rodar Estamos andando em frente É acho que Nós viemos de lado outra vez não foi? Foi E agora siga o GPS? É vai sair lá naquele lugar lá que falou que era para a gente sair para a Antonina Eu perguntei se eu sigo em frente Sério? Nossa, mas que isso? Porque nós viemos de lado outra vez Eu estou te explicando Vai sair lá naquele mesmo lugar onde falou que era para a gente seguir em frente Você lembra? Opa, atravessou aí o bichinho Opa, atravessou aí o bichinho Come down up your throne And leave your body alone Somebody must change You are the reason I've been waiting for long Somebody holds a key Well, I'm in the end And I just stand and caught the door Oh, and I'm wasted time I can't find my way home Come down on your own And leave your body alone 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 Somebody must change Somebody must change You are the reason I've been waiting so long Somebody holds a key Well, I'm in the end And I just stand and caught the time Oh, and I'm wasted time I can't find my way home 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 Yeah, I can't find my way No, I can't find my way home And lift time Tchau. 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 Na vinda a gente entrou pra lá. Na vinda a gente entrou pra lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Aqui vai para 4 barras. Aquela bifurcação. Aqui dá para ir para o trecho original de novo. É o pedaço que vai para 4 barras. Vamos para a esquerda. Vamos para a esquerda. E aí 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 Está cheio, hein? Estamos chegando no portal mais fotografado do Paraná. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O negócio vai bombar hoje lá, hein? E aí 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 Já tem um pedaço? De cara já tem um pedaço. A CIDADE NO BRASIL 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 Divisa de São Paulo com Paraná Eu gosto do Paraná, gosto da Paraná, gosto da Paranaense Que bom! Nossa, isso eu ganhei em dia hoje Nossa Ele nem ultrapassou Não O pessoal está entrando na frente mesmo Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Até eu sem parar, tá parado? A vantagem da moto, né? É! Pode ir? Pode ir! Tá pior que semana isso aqui! Não é mesmo? Só caminhão, ó! Caramba! Tá louco! Parado, foi de pedagem O que é? Pão! 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 Música Tá na hora do que agora, Shirley? Ah, tem que almoçar, né? Nossa Melhor hora do dia? É bom, né? Mas vamos abastecer antes Bora comer Grande isso Você vai comer tudo isso? Eu vou comer metade e vou levar metade pra cá Caramba Engrulhou para a viagem? Olha que lindo Não gostou tudo? Muito bem Eu comi o meu todo Muito bom Posso subir? Eu vou dar uma rezinha, acho que é melhor Tá Muito bem Saindo aqui Do graal No momento Meio dia e 44 28 graus Tá quente Faltando 203 quilômetros Tamo chegando Foi bom o almoço, Shirley? Foi, foi gostoso Foi bom o docinho? Ah Foi Exageramos, né? Exageramos Tô levando até pra tomar o café da tarde, ó Vamos lá Vamos voltar pra BR Agora É um pulinho Tranquilinho Caminhão, tá louco? Isso é domingo, né? Bastante caminhão na rodovia Abre as portas da felicidade aí Já abriu? Não Vai entrar um ar agora Toma Vamos lá Bora rodar Tá carregado, hein? Aquele tiradense Aquele é de mim Caramba, mas o que ele tá comendo aí? Vai saber A casa? Barraca Olha o pneu do até Ha Ha Aquele tiradense 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 Paga o do cara aí, cheiro Paga dois reais a mais aí Paga o do cara aí Paga o do cara de trás aí Tá pago, tá pago O modelo que é a sua? Ultra O cara quer mudar, é? É? Ele quer mudar, é? Por que ele falou? Perguntou o modelo da moto Acho que ele quer partir pra Harley, viu? É, eles acham que essa moto aqui não anda não Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Hey 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já quase chegando na Marginal Tietê e encerrando esta viagem de moto. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Total percorrido foi esse daí, ó. 821,60. Valeu!